Mandante, Capitão Felipe, prazer de novo em falar com o senhor Canabrava aí. Isso aí, Tatiana, boa tarde. Sim, ainda mais quando a gente conversa a respeito de ocorrências positivas, né, legais, interessantes. O pessoal do 6º Batalhão da Polícia Militar, realmente, como o meu xará, né, o Felipe Garrafa falou, conseguiu prender, né, criminosos, cinco criminosos envolvidos nessa questão de roubo de veículos, né, inclusive um deles era procurado, estavam nesse desmanche de veículos de alto padrão aí na área São Bernardo do Campo, uma operação que teve início com a detecção dessa movimentação de veículos por meio do projeto Radar. Então, as informações chegaram pra Polícia Militar, houve um cruzamento de informações, e as equipes conseguiram ter sucesso aí na data de hoje, dia 17. Então, outra cana dada pela Polícia Militar, Polícia Militar agindo em todos os pontos de São Paulo. Alguma outra operação importante, outra prisão importante realizada hoje, comandante? Olha, Tatiana, as operações aqui na capital continuam, né, hoje uma grande operação na área de São Bernardo também, da região do ABC, né, como um todo, mas no momento de ocorrência estamos bem tranquilos.